Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quer pra acabar desse negócio de você viver sem mim Os fotógrafos chamam que aprenderam a se posicionar De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Se alguém perguntar por mim E diz que fui por aí Levando o violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer pude que eu entro E se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se volto, diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão Que a saudade se afastar de mim Tenho muitos amigos Eu sou um violão E o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela saudasse Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sal de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sal de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sal de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar 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 Toda boa Ah, por que estou tão sozinho Gente, eu gostei assim também Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa da erro Por causa do amor E fica mais lindo